Olá a você, chegou a hora da família e nós vamos orar agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. São Miguel o Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus instantemente o pedimos e vós príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Jesus, pela tua graça eu me coloco inteiramente agora Senhor, sobre a tua graça, sobre o teu querer, sobre a tua ordem, sem Senhor a tua vontade em mim e neste lugar. Senhor, sem Senhor celebra o teu querer, quebrando todas as contaminações, eu quebro em teu nome Jesus, palavras contrárias, sentimentos contrários estão desligados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, sem Senhor, coloco aqui a minha família, os meus, os meus amigos de comunidade e todo este povo, Senhor, que acompanha e celebra comigo o teu nome. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que possamos alcançar a graça da cura, da libertação, do fim desta pandemia, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Agora, Senhor, quem como Deus, irmãos? Ninguém como Deus. Eu também peço a bênção para minha mãe. Mãe, dá-me a sua bênção, Mãe. Deus todo poderoso. Amém, Mãe. Seja tudo para a honra e glória do nosso Deus. É, irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui nesta sexta-feira. É, e o nosso Paulinho está aqui com a gente, eu vou chamar ele, hein. Mas olha aqui, ó, quero a sua participação agora conosco. 0 operadora 11 950451370. Digita suas intenções, eu vou lendo aqui, nós vamos orando assim, daquele jeitinho que o padre consegue fazer aqui, tá bom? 950451370. Digita aí, põe as suas intenções. Eu quero uma. Ó, gente, vem pra cá, ó. Vamos aqui, o padre vai acompanhar as orações do povo. Já começou aqui, ó, que bonitinho aqui, ó. Boa tarde, padre Marcos. Sua bênção, Deus abençoe. Olha que bonito, né? O povo sempre tendo esse respeito pelos sacerdotes, né? Não é porque eu sou padre que eu falo, ah, eu quero que... Mas é o reconhecimento, graças a Deus ainda, quantas pessoas têm, né? Deus abençoe você. Sou a Marilene, peço oração pela minha família e o fim desta pandemia. Para todos também, eu estou pedindo pela Rede Vida, muito obrigado. Todos aqui agradecem. Padre, gosto muito do senhor, da Simoni, do Paulinho, né? Da Thaís. Vocês me alegram a tarde. Abraços e Deus ilumine a todos, abençoe a todos. Ó, Marilene, a você também, viu, lindinha? Deus abençoe você sempre. Sabe quando o padre está falando, Deus abençoe, é aquela passagem onde Jesus disse, né? Se a tua bênção, ela é querida, a pessoa recebe. Se não, ela volta para você. Mas eu tenho certeza, Marilene, que vai ficar aí contigo, viu? Boa tarde, padre Marcos, sua bênção. Padre, meu nome é Sueli, moro em Belo Horizonte. Olha aí, pessoal de Minas, hein? Padre, estou muito feliz, padre. Que bom! Meu sobrinho Diego foi internado em Alfenas, Minas Gerais, com sintomas de Covid-19. Oramos, pedimos a misericórdia de Deus e ele nos ouviu. Os resultados foram negativos e ele está em casa hoje, repousando, assistindo todos os dias, a Hora da Família, um canal abençoado. Olha o Sueli, que notícia bonita, né? Glória a Deus, graças a Deus, pelo seu sobrinho aí, Diego. É o Diego, né? Diego, que Deus abençoe você e te conserve aí, viu, querido? Você e a sua família. Aqui, ó, mais um rapidinho aqui, padre Marcos, sua bênção. Opa, peraí, 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 pulou, pulou. Tá, então daqui a pouquinho o padre vai ler. Aqui, ó, chegou, mas daqui a pouco o padre lê. Dá tempo? Vamos lá, ó. Inclina a cabeça, agora eu quero orar por você, que está sofrendo com insônia. Eu vou fazer uma oração para que Deus venha combater a insônia que você está tendo. E se você não tem, mas sabe quem tem, reze por ele agora junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Põe a sua mão na tua cabeça, assim, põe a sua mão na cabeça. Se quiser colocar uma no coração também, fica à vontade. Senhor, pelo poder do teu nome e sobre o teu querer, Pai Santo, Pai Amado, Pai Bendito, em nome do teu Filho Jesus, o nosso Senhor, o nosso Senhor, nosso tudo. Eu clamo, Senhor, combatendo toda a área desse espírito que traz a insônia, todo o descompasso mental, todo o desgoverno emocional. Senhor, no teu nome Jesus, seja paralisada toda esta obra do maligno, sobre a vida e o corpo e o emocional desse meu irmão, desta minha irmã. Sim, no nome de Jesus, eu clamo o descanso, a paz e a saúde na mente e no coração desta mulher. Vem, Espírito Santo, xira la basura, la bacandra. Vá onde nós não podemos ir, Senhor. Senhor, em teu nome Jesus, seja apagado todo o Espírito, Senhor, que foi derramado, que leva a preocupação, as dores, o pânico, está cancelado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Ninguém como Deus. Sempre orando no poder. Tamo juntos. Mas, aproveitando também de coisas boas, vamos ler mais as intenções aqui, ó. Olá, Padre Marcos, sua bênção, Deus abençoe. Padre, reze por mim, pela minha família, meus filhos, Renato, Rafael, meu esposo Antônio, pela minha família Rebeca, minha nora Rebeca, que está grávida, padre, para que ela tenha uma gestação abençoada e Deus abençoe. Muito bem, acho que ela não colocou o nome dela, né? A pediu para os filhos, tá bom, que bom, para a Nora, a Rebeca, a Rebequinha aí, com todo o respeito, todo o carinho, né? Essa criança virá para a honra e glória do Senhor e essa gestação será, está sendo muito bem cuidada por Nossa Senhora, viu? É isso aí. Olha aqui, ó. Boa tarde, Padre Marcos, sua bênção. Padre, eu tenho uma dor de cabeça que não passa junto com um zumbido e também para minha... É, um zumbido. E peço também para minha família. Amo quando o Senhor fica à tarde conosco, porque a sua oração é profunda, vai direto ao coração. O Senhor é iluminado. Deus abençoe. Ô, 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 minha querida, obrigado você pela sua participação, viu? Tamo juntos, mas é sempre bom procurar o médico também, tá ok? Tá? Existem a ajuda espiritual e também médica. Precisa dar uma olhadinha quando tem um zumbido, né? Precisa fazer um examezinho para ver e também ajuda médica, é muito boa. Padre Marcos, aqui é a Rosa Maria da Luz, estou falando pelo WhatsApp do meu filho. Peço sua bênção, Deus abençoe, Rosa. E também a sua oração pela minha família e também pela minha saúde. Rosa Maria, já já nós vamos continuar a oração aqui com o padre, nós vamos estar rezando por você, viu minha lindinha? Tá bom? Obrigado pela sua participação. Boa tarde, Padre Marcos. Peço oração pela minha família. Sou Darlene, aqui de Belo Horizonte. Ô, Darlene, Deus abençoe você. Eu estou à vontade na casa da Darlene, tomar um café gostoso com pão, com aquela manteiguinha quente assim, né? Aproveita e faz uma oração ainda, Darlene. Convida o padre. É. Olha, gente, com muito carinho o padre fala tudo isso. Olha aí, minha gente, dá tempo? Vamos rezar aqui mais para o povo? Agora eu quero rezar por você. É. Você que anda nervosa, anda preocupada, só notícia ruim, não é, minha gente? Não é? Faz o sinal da cruz junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Repita junto com o sacerdote. Eu falo o teu nome. Padre Marcos, em nome de Jesus. E na autoridade do meu batismo. Renuncio a Satanás e a todos os seus emissários. Agora, e ordeno no nome de Jesus, eu ordeno em nome de Jesus, saia da minha vida e deste lugar toda e qualquer contaminação. Seja ela o nome que tiver, eu renuncio no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E proclamo, Jesus é o Senhor da minha vida. Ele me batizou com o Espírito Santo. E eu proclamo, toda e qualquer falsa enfermidade, eu ordeno que seja paralisada agora. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus, toda falsa enfermidade sobre a tua vida, estão canceladas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus é o teu Senhor. E a bênção do Senhor está sobre você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Toma posse, hein? Ó, vamos ver aqui mais as intenções. Gente, essa menina é demais. Eu gosto muito dela. Padre Marcos. Padre, gostaria que o Senhor fizesse uma oração para minha família e meus amigos. Para minha cunhada que está grávida de cinco meses. Ah, que lindinha, né? E também, estou esperando ser chamada para um concurso. Meu nome, como é que é? Meu medo acaba validando nesse concurso, né? Ah, tá. Não se chamava por causa... Ah, não me chamava por causa da pandemia. Eu espero que tenha um fim dessa pandemia e que abra as portas de emprego. Claro que sim, querida. Vamos continuar orando, tá bom? Reza, acredita no Senhor. Fala, Senhor, faça a minha vida o que o Senhor entender que é melhor para mim. Sempre assim. Porque, às vezes, o teu querer pode ser que não seja o querer de Deus, apesar do Senhor nos respeitar. Tá bom? Reza sempre isso. A tua vontade na minha vida, Senhor. Mas peça a questão do concurso ou abrir a porta de um emprego. Tá bom, minha lindinha? Padre Marcos, sua bênção. Padre, o Senhor nos fortalece muito com as suas orações. Quando essa pandemia passar, gostaríamos que viesse visitar nossa paróquia aqui na Penha. É a paróquia Nossa Senhora de Monte Virgem, de nosso Padre Alberto. Olha que bacana. Grande abraço, Padre Alberto. Peço oração por mim e pela minha mãe, Cida Perali. Que Deus te abençoe sempre e ilumine seus caminhos. Sua Deise aqui de Resende, Penha, São Paulo. Deise, obrigado pelo teu carinho, viu, minha linda? Queria tomar um café também com você, Deise. E eu e essa galera toda aqui, não queria tomar um cafézinho na casa da Deise agora? Né? Um cafézinho gostoso com pão. E a gente arrezava, todo mundo junto aí. Fechou? Acabou? É? Ah, que pena. Gente, olha, lembrando então, que no dia 31, 31 de julho, sexta-feira que vem, às 21h30, nós teremos aqui uma live diretamente, é transmitida aqui pela Rede Vida e Televisão. Será transmitida pela TV aqui, Rede Vida. Às 21h30, essa live é em prol da Rádio 9 de Julho. Rádio 9 de Julho, tá? Então, nós vamos deixar assim um QR Code ali. Eu vou estar cantando com a banda Tamo Junho. Vamos fazer um ensaio, umas músicas bem bacanas. Uma hora e meia, mais ou menos, aí, de show. Então, pra quê? Pra você assistir, pra você se divertir e pra você, na medida do possível, nos ajudar. Ajudar a Rádio 9 de Julho, no qual eu trabalho lá também. Estamos precisando fazer a automatização, tá? E a troca também do ar-condicionado pra refrigerar o transmissor da rádio. Então, por isso que nós estamos muito necessitados, tá bom? Dia 31, 21h30, nós vamos fazer aí, então, essa live. Fechou? Domingo que vem, domingo que vem, nós temos agora, às 10h, você poderá me acompanhar pelo meu Facebook, a missa, nesse domingo da ressurreição. 10h da manhã, diretamente pela minha paróquia. Fechou? Legal. Padre, então, vai agora agradecer com você. Faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te louvo, bendigo o teu nome, pela graça hoje na minha vida, Senhor. Por mais esse dia que o Senhor está passando na minha história, pelos milagres já alcançados, e também, Senhor, eu creio firmemente que todas as orações que eu coloquei, o Senhor está cuidando, Senhor. Cuidando da minha família, cuidando das mãezinhas grávidas, todas, nesta hora, estão sendo todas visitadas. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo povo que está ainda internado. Eu creio, Senhor, que tu estás fazendo o melhor, pelo povo brasileiro, pelo fim dessa pandemia. O Padre vai dar a bênção para você agora, irmãos e irmãs, tá? Receba com muita alegria, o Senhor esteja convosco, pela intercessão da Virgem Mãe Maria, nossa Mãe Imaculada, e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção, desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, muita alegria, fiquem em paz, daqui a pouquinho o Dalsídeos vai estar aqui com vocês, fazendo aquele programa super bacana, com aquele jeitão que só ele tem, tá? Tamo juntos aí, e a gente se vê na próxima semana. Tchau. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de...